O Dia Mundial da Arquitetura é comemorado no dia 1º de julho. Por isso, o vídeo de hoje tem relação com a arquitetura da China. E o seu local de filmagem são as incríveis construções de Shanghai e Guangzhou. Provavelmente você já tenha visto alguma aula de taijiquan ou pessoas praticando em parques. Mas ver grandes mestres fluindo com as nuvens no topo da torre de Shanghai pode ser uma cena surreal. Mais do que um exercício físico, os movimentos do taijiquan abordam o corpo e a mente como um sistema interconectado. Para fortalecer a saúde e trazer paz interior. Esta arte marcial foi incluída na lista do Patrimônio Cultural e Material da Unesco em 2020. O Taiji é uma arte marcial conhecida como meditação em movimento. Ele ajuda a circulação do chi no nosso corpo e integra corpo e mente, promovendo uma saúde integral. Boca! 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 A torre de Shanghai tem 632 metros de altura e é o edifício mais alto da China. A filmagem não foi fácil, pois a plataforma no topo é tão pequena e, no inverno, ela recebeu ventos fortes e até neve. Mas a equipe conseguiu gravar este vídeo sem precedentes na gala do Festival da Primavera de 2022, onde ele foi publicado pela primeira vez. E aí, o que vocês acham? No meu programa, vou mostrar mais vídeos maravilhosos da China para vocês no futuro, dando a minha explicação ou opinião sobre o conteúdo. Me acompanhe! Sou a Fernanda Curiosa! Tchau, tchau! 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 Tchau!